A vaidade transformou a vida de Rebeca numa loucura sem tamanho. O que foi que você botou na cara agora? Hormônios de macaco pra ficar fazendo careta? Os filhos acham que ela pirou de vez e até o maridão Anselmo não aguenta mais as manias dessa piru. Você não quer ter uma mulher bonita? Eu prefiro dormir com uma mulher feia do que com uma salada de pepino, não é? Dia 18, estreia a nova novela das sete, de Valsir Carrasco, Sete Pecados. É, o pessoal tá mesmo tempo bando prensa aqui nas casas da Bahia, tá todo mundo louco. Quanto a cobrar com juros pela metade de entrada, ó. Micropositivo com Windows Start Edition por R$ 899 à vista, com R$ 59,90 mensais, é muito bom, pessoal. Micropositivo com Windows Start Edition por R$ 1.399 à vista, com R$ 99,90 mensais. E mais, ó, Microsystem Philips por R$ 259 à vista, com R$ 19,50 mensais, tudo com juros pela metade de sem entrada. Derruba a preço que essas Bahia só nesse domingo. Derruba! Dois absorvem mais que um. Dois resistem mais do que um. Dois são mais do que um. Scott Folha Dupla é o papel higiênico feito para a sua família. Porque Scott Folha Dupla absorve 50% mais que Folha Simples. Por isso economiza mais papel. Scott Folha Dupla rende muito mais. Scott, adote esse carinho. Namorados se falam o dia inteiro, não é verdade? Então vão falar de graça e com a melhor qualidade de ligação. Olha só esse plano. Viva Escolha 180. São 180 minutos por mês, mais 600 minutos para você falar de graça. Resultado, 780 minutos. Quer mais? Mil minutos todos os meses para você falar de graça com o seu número favorito. Mil minutos. Escolhe o número dela, vai. E tem Vivo a partir de R$ 10. No dia dos namorados, dê um Vivo. Nenhum outro presente pega tão bem. Venha pra Vivo. A expectativa dos criadores de suínos do Paraná com as novas linhas de crédito para o setor. Domingo no Caminhos do Campo, as receitas que podem ser feitas com pinhão. Aprenda o pirogue recheado. Olá amigos, eu sou o Cristãozinho e eu sou o Ororó. E nesse domingo nós estaremos com vocês. É isso aí, no Caminhos do Campo. Um abraço. Até lá. Às cinco para as sete da manhã. Era uma vez uma mulher que só comia cereais e fibras, bebia água o tempo todo, praticava exercícios todos os dias e nunca teve prisão de ventre. Aí, bom, aí ela acordou. Para você cuidar do seu bem-estar, o primeiro passo é regular o seu intestino. Toculax alivia suavemente a prisão de ventre. Com seu revestimento especial, age só onde é necessário. Basta um comprimido à noite para você sentir o efeito logo na manhã seguinte. Desé de Camargo e Luciano. Uma verdadeira preciosidade. Excesso de velocidade. Não entre nessa. Ou só Deus sabe onde você vai parar. Segurança. A gente vê por aqui. Neste domingo, prepare-se para grandes aventuras. Porque esse ratinho está à solta. O que está havendo? Eu estou ativando pela casa. O Pequeno Stuart Little 2. Neste domingo, meio-dia e 15, em temperatura máxima.